Figurou um copo de água no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com copo. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte Sonhei que chegava um jovem e me pediu um copo com água. O que significa? Bom, você é água limpa. Esse sonho certifica que você está sim adquirindo conhecimento verdadeiro. A sua intuição é bem apurada. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa empática. O seu coração é grande. Pena que no nosso entorno nós precisamos fazer aí uma intersecção. Então nós precisamos também nos relacionar com gente que não é gente. Esse que é o problema. Você é uma pessoa pura. Você busca coisas verdadeiras na vida. E o seu conhecimento excede o de muitos cientistas. Porque existe muita gente científica que só fala bobagem. Mas esse copo de água limpa que você tinha ali representa a verdade que você adquiriu. Porque quem tem conhecimento verdadeiro tem poder. As pessoas que confiam em você elas tiram a sorte grande. Nesse sonho chegou, chegava um jovem e pediu um copo com água para você. Por quê? Porque você tem potencial. Se ele chegou e pediu é porque você tem. Então acredite em você sim. E seja autoconfiante. Sempre com a segurança emocional. Porque quem tem segurança emocional tem maior chance de assertividade na vida. Quem não tem segurança emocional corre o risco de em algum momento por todo o projeto a perder. Mas você pode resgatar. Você pode salvar os projetos das pessoas do seu entorno. Porque a sua intuição é muito forte. Porque você é impulsionada por algo verdadeiro. Por isso que chegou alguém no seu sonho e pediu um copo de água para você. Isso traduzindo quer dizer. Me cure, me diga o que eu preciso fazer. Mas você está apta para ser uma conselheira. É por isso que você sonhou que tinha água. Parece que o centro do seu sonho é o jovem que chegou para você e pediu. Mas não. O centro desse sonho é o seu potencial. É a verdade. São as informações verdadeiras que tornam você uma pessoa poderosa. Apta a, inclusive, resolver os problemas de terceiros. Agora é claro. Esse jovem que chegou e pediu um copo de água para você. Pode sim significar que existem pessoas no seu entorno precisando da sua ajuda. Mas seja muito prudente e cautelosa. Não se exceda na bondade. Porque a maioria das massas populacionais são cães gulosos. Cuide com isso. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você e vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.